Fala galerinha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Xalão, Centro Automotivo. Prazer, meu nome é Mike. Hoje eu tô com a troca da bomba d'água e da corredentada do Clio 1.0 16 válvula 2004. 144 mil rodadas de ônibus. Esse carro é do Guilherme, ele veio pelo canal do YouTube. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e pela confiabilidade. Vai sair zeradinha. A gente vai mostrar o procedimento aqui pra vocês. Aqui eu já desmontei bastante coisa, né? A gente já tá vendo a corredentada, o tensor. Pra desmontar a bomba d'água, galera, tem que desmontar bastante coisa. Tirei o ar-condicionado que fica aqui, o acoplamento, afrouxei, soltei o alternador, né? É um meio trabalhoso, né? Pra trocar. Agora a gente vai sacar a corredentada, trocar o tensor, tudo bonitinho, trocar a bomba d'água. Aí eu mostro pra vocês aqui, tudo novinho aqui com o ponto do motor, beleza? Nosso Cliozinho vai tomando forma, né? Vamos ver a gente tá aqui. A gente já fez a substituição da bomba d'água, a bomba d'água novinha, tá? Já limpamos tudo. Já coloquei tensor com o redentado, já coloquei no ponto, né? Vamos lá. Ponto do motor desse carro. 1.016 válvulas, 2001, tá? Até 2005. Esse motor vai, tá bom? De 99 até 2005. Só gasolina, ó. O comando dele tem essa setinha pra cima, né? Embaixo tem o simbolinho da Renault, né? Ele tem essa setinha pra cima. Ele coincide... Aqui, aqui tá quebrado, tá? Já quebraram aqui na tampa. Mas ele tem tipo um rebaixinho aqui, assim, ó. Vem aqui, ó. Uma setinha, ó. Mas ele tá quebrado, tá? Mas a marcaçãozinha dele é aqui, ó. Tá? Com certeza o seu vai ter. Esse já não tem, ó. Mas ele tá mostrando que tinha alguma coisinha ali, tá vendo? Mas, ó. No ponto certinho, tá? Então, você vai ver tipo uma setinha, um rebaixinho ali em cima, ali no seu, tá? Então, o ponto em cima, o comando tá perfeito. Embaixo. Essa bolinha aqui, ó. Ela não precisa de ferramenta, tá? Essa bolinha coincide com esse rebaixinho lá embaixo, tá? Olha lá. PMS perfeita do Vila Brequim, tá bom? Já dei duas voltas no motor. O motor já tá fazado tudo certinho, tá? Já tá distribuída a tensão. Então, esse é o motor dele. Esse é o ponto. O... É que eu não vou conseguir pegar aqui, ó. Olha lá. O... O... O tensor dele também tá num ponto exato, certinho, tá? Tensionado certinho pra correr não ficar gritando, beleza? Agora aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou montar ela tudo bonitinha aqui, tá? Vou montar agora a parte de... Do alternador, pôr a bomba d'água, montar o cano da bomba d'água, ar-condicionado. Vou montar, vou deixar ele funcionando. Aí eu mostro pra vocês todas as peças que o cliente forneceu. E a gente vai ver ele funcionando legalzinho, beleza? Vou entrar aí na próxima automática, vocês vão ver. Cara, friozinho pronto, tá, ó. Funcionando. Motor paradinho, tá? Tudo show de bola, tudo certinho. Tudo montadinho no seu lugar. Tudo certinho. Vou mostrar as peças pra vocês. Foi o cliente que trouxe, tá? O cliente forneceu as peças. Bomba d'água, né? A gente fez a substituição. Bem feia essa bomba d'água, viu? Tensor, né? Ó, cheio de graxo. E a corredentada, né? Essa corredentada tá esquisita, galera. Vou mostrar pra vocês. Você olhando ela assim, ó. Aparentemente, né? Não tá velha, né? Mas a gente não consegue mais ver a marca dela, tá? A gente não consegue mais ver a marca. E eu vi uns... uns negócios meio esquisitos nela aqui. Quer ver? Ó. Tá vendo? Ó. Feio, né? Tem mais aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha nela, né? Ó. Tá vendo? É, galera. Esses carros de 16 válvulas tem que ficar espertos na corredentada, ó. Bem feio, ó. Ó a achadura, né? Complicado, né? Então, tá aí. Mostrei o ponto do motor, troca da bomba d'água, o Cliozinho 1.0 16 válvula 2004. Show de bola. Ficou top, beleza? Quer agendar sua revisão com a gente? Só chama no WhatsApp aí embaixo aí e marcar conosco, beleza? Gostou? Deixa um like pra nós. Se não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Valeu!